Elisângela Diniz, consultora natura e boticário, na rua 6, na Coab, número 35, próxima casa de Eloy Policial, telefone 87999-22-7299. Eu finalizei ali, a gente teve mais a volta, com um buraco, o Flamengo ia acertar no segundo tempo, por isso a gente saiu com o resultado positivo. Quequim, mais assim, cara, tiveram chance de gol, como também aqui no Palmeiras teve chance de gol, é óbvio, agora, não pode mais errar, né, quequim? O que tem ele errar foi o primeiro tempo, a partida agora, se tiver mais oportunidade, tem que botar ela pra dentro, é quequim? É isso mesmo, senhor, portanto, a gente jogou bem no primeiro tempo, agora só faltou o gol, né, isso, portanto, quem tá assistindo a junta, que ele vê a oportunidade ali, que isso faz parte do futebol, portanto, vou procurar acertar no segundo tempo, fazer o gol, e fazer o gol para o próximo tempo, que é a vitória. Valeu, querido, valeu, querido.